Olá, boa noite, quinta-feira, 16 de maio, nós estamos chegando ao vivo até você com mais uma edição do Cidadania. Promovido pela Faculdade de Educação da URGS e será lançado amanhã, na próxima sexta-feira, o livro Educação Indígena sobre o Ponto de Vista dos Seus Protagonistas. Este livro reúne artigos de alunos e professores que participaram do curso de Especialização em Educação Profissional, que é integrada à educação básica na modalidade de educação de jovens e adultos, que nos últimos anos ofereceu uma proposta diferenciada para os indígenas. Sobre o livro, sobre o trabalho realizado junto aos estudantes de etnias caingangue, guarani e choque-clengue, vamos conversar agora com as nossas convidadas. Estão conosco a organizadora do livro, vice-coordenadora do Proeja Indígena, a Tânia Marques. Também a nossa convidada, também organizadora do livro, professora do Proeja Indígena, Jussara Benvenuti. Prazer em recebê-las aqui. Sejam bem-vindas. Antes da gente conversar, deixa eu só lembrar, sempre você participa conosco, participa através do Twitter ou participa através do nosso telefone, a nossa linha direta, 3230 1530. Eu gaguejei ali na pronúncia da última... É, na verdade, no início do curso havia outras etnias, mas no final do curso nós acabamos ficando só com os caigães, que eram maioria, efetivamente, no início do curso, exatamente. Que são predominantes aqui no Rio Grande do Sul. Isso. Como é que surgiu? Como é que a faculdade de educação, né? Como é que surgiu esse projeto de trazer esses indígenas pra cá? Olha, a professora, infelizmente, a professora Cida Bergamaschi, que é a nossa, assim, grande estudiosa da área da educação indígena, ela está num outro evento, está viajando, não pôde vir. Mas a professora Cida já há bastante tempo, então, vem fazendo estudos sobre a educação indígena e surgiu essa oportunidade, então, de fazer essa especialização. Porque, na verdade, o Proeja já existe, então, é desde 2006, né, Jussara? Mas ele... Mas ele... Já tivemos, então, quando surgiu esse programa do governo federal, o que que... Como é que foi feito? Seria implantado esse programa e se fez a formação de professores. E a faculdade de educação, então, entrou com a formação de professores pra esse programa. E esse Proeja é só... Eu vou perguntar isso aí do básico, que é só com comunidades... Não, não, não. No início... Com etnia indígena ou, assim, com outras... No início, inicialmente, ele não foi destinado, a proposta não era especificamente pra indígenas. Mas, nessa edição do curso, então, ele foi especificamente, por uma demanda, então, da comunidade indígena, foi feita essa turma especificamente para os estudantes indígenas. Então, já que nós já vimos fazendo esse trabalho ao longo dessas outras edições do curso, então, acabamos assumindo essa turma. A professora Cida abraçou esse trabalho, né, que foi muito lindo. Então, acabou abraçando essa proposta, então, específica dessa turma de especialização pra esses estudantes indígenas. Foram 35 estudantes, sendo 25 indígenas e 10 não indígenas, mas pessoas que trabalham com a comunidade indígena. E de comunidades de várias partes daqui do estado, ou de tudo da região metropolitana. De várias partes do estado. Nós tivemos estudantes que vinham bem distante, viajavam bastante. Por isso que o curso teve, assim, uma proposta diferenciada, um funcionamento diferente. Ele funcionava uma semana por mês. Os estudantes vinham pra Porto Alegre, ficavam aqui uma semana tendo, né, um ritmo intenso. Ficavam alojados aqui em Porto Alegre. Então, pra poder acolher esse pessoal que vinha de longe. Claro. Chussara, como foi, assim, a prática da tua expectativa de trabalho? Foi novidade? Tu já tinha um trabalho parecido? É que, na verdade, essa foi praticamente a quarta edição do ProEJA, na Faculdade de Educação. Então, a primeira proposta, faz bastante tempo, foi feita para só alunos, para formação de alunos para trabalhar com a educação de jovens e adultos em nível federal e estadual. Depois, novas duas turmas foram feitas na sequência, porque a ideia do ProEJA é exatamente a preparação dos professores para trabalhar com jovens e adultos. Então, essas outras duas turmas foram abertas a todas as comunidades. Então, entrou o pessoal da área municipal, estadual novamente, né, até o pessoal da área privada. Certo. E aí, então, surgiu a demanda dessas comunidades indígenas que também gostariam de ter essa oportunidade. Aí, então, a professora Cida, como Tânia já comentou, abraçou a causa, foi até a Secretaria de Educação, conseguiu os convênios necessários e foi feito, então, o trabalho. Mas o que mudou, assim, no trabalho de vocês com essas pessoas que já são graduadas, são de povos indígenas, quer dizer, mais dos caingangues, como a professora Tânia falou, mas já são graduados e vão lidar com outras na área da educação, é claro. Mas o que mudou no trabalho de vocês, na formação desses outros, desse projeto anterior que era mais aberto e deste agora que é mais voltado aos indígenas? O curso teve um currículo diferenciado para atender as características específicas da comunidade. Então, foi feito todo um planejamento que envolveu o trabalho de antropólogos, de professores da própria universidade que trabalham com comunidades indígenas, com assessoria da equipe da Secretaria de Educação, que trabalha com educação indígena. Então, ele teve todo um trabalho diferenciado na forma de funcionamento. Ao longo do curso foram feitas atividades específicas a cada módulo do curso, então, porque ele teve esses módulos de uma semana por mês. Então, a cada módulo havia atividades, houve visitas a comunidades indígenas. Então, ele teve todo um funcionamento diferente. O currículo todo foi diferente das outras edições. O que informa o currículo são vocês. Exatamente. Em cursos de especialização, a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação delineia alguns parâmetros que o curso tem que obedecer. Ele tem um número de horas, como qualquer curso de especialização, ele tem que ter 360 horas, tem que ter um trabalho de conclusão. Então, tem alguns parâmetros. Mas o delineamento específico é dado pelos coordenadores. Isso é certo. E o que surpreendeu vocês? Tem alguma coisa que tenha surpreendido, especialmente no trabalho com essas pessoas, que são comunidades um pouco mais fechadas? Na verdade, o trabalho em si não foi uma surpresa, porque a gente já estava se preparando para tal. A surpresa, eu acho que fica por conta do resultado. O resultado foi muito bom. E tanto é que gerou essa obra, né? E é um livro que vai poder ser usado também nas escolas, não só na circulação das escolas indígenas, como nas nossas escolas normais, assim, até estaduais, enfim. Porque ele traz todo um trabalho feito de pesquisa dos próprios indígenas nas suas comunidades. Então, tem levantamento sociolinguístico, tem as histórias, as histórias de vidas contadas, tem as histórias das suas tradições, tem os seus elementos, tem sua cosmovisão. Então, ele é um material riquíssimo para ser trabalhado, principalmente agora que a gente tem essa nova legislação que prevê que as escolas trabalhem com os temas indígenas também. Então, em função disso, esse livro, eu acredito que vai ser bastante usado. Muito, até porque assim, quando eu perguntei da questão das etnias e de outras, porque já há 10 anos, que também se exige nas escolas o ensino mais abrangente do movimento negro, da participação do negro na nossa história, na história brasileira. E ainda a gente nota, quando entrevistam pessoas do movimento negro, que as escolas ainda têm dificuldade, não sei se pela formação, por pouca bibliografia. E é importante também agora, com esse trabalho de vocês, chegar às comunidades indígenas. Isso. A formação de professores que vão atuar nessa área. Até porque há exigência da lei, mas os professores têm poucos recursos, pouco material para apoio das atividades nas escolas. E a possibilidade de coleta de dados, assim, por serem membros das comunidades, de poderem entrevistar os idosos, né? Que toda aquela questão da tradição oral, da cultura, de poder trazer elementos que, de outra forma, não se teria. Então, por serem próprias pessoas da comunidade, os idosos, então, aceitaram mais facilmente dar depoimentos, então, trazer dados que, de outras formas, é mais difícil obter. Então, tem uma riqueza de material, assim, que não se encontra. Porque era uma coisa que ia e voltavam às suas comunidades, participavam e traziam depois essa experiência ao grupo. Exatamente. Então, tem algumas frases... Por exemplo, tem. Algumas frases que me marcaram bastante, assim, nos depoimentos, quando eles falavam das suas escolas. Tem uma, assim, que eles diziam o tempo inteiro. A escola é caigangue, é onde a escola está. Desculpa, é onde a criança está. Então, para nós, a escola é um espaço físico delimitado. E, para eles, né, a escola é onde for a criança. Se for no rio, se for na mata, onde ela estiver. Então, essa é uma frase, assim, que me marcou bastante, porque era dita inúmeras vezes. E uma outra... Um depoimento que eu escutei de um estudante, que a professora não indígena estava comentando com o pai da criança, olha, ele vai ter que ser reprovado. Mas a professora estava lamentando isso, como uma coisa ruim, olha, ele não aprendeu, ele vai ser reprovado. E o pai da criança disse, olha, mas que bom, então, já que ele não aprendeu, ele vai ter oportunidade, vai ter mais tempo para aprender. Então, isso é uma coisa bem diferente do nosso ponto de vista de que, olha, ele vai ter que passar de ano independente de ter aprendido ou não. Então, isso foi uma frase bem importante que eu tenho repetido inúmeras vezes, não é? Porque a gente tem descolado muito o papel da escola, ou seja, entrar na escola, passar de ano, independente de aprendizagem. Então, essa visão é uma visão muito interessante para a gente repensar a escola não indígena. Rever conceitos até nossos aí na escola formal. Só um pouquinho, um instante só, que a gente já continua nesse papo, mas agora eu vou chamar uma outra forma de informação aqui do programa. Mariana, hoje voltou. Boa noite, Mariana. Boa noite, as convidadas também. Estava sentindo falta da tua presença, Mariana. Com certeza. Já deixou gravado o comentário da última vez. Pois é, Helena, hoje eu também trago dicas na área da educação. E agora, no mês de agosto, vai acontecer aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Passo Fundo, a Jornada Nacional de Literatura. Esse é um evento que reúne pesquisadores, pessoas, escritores, pessoas de diversas áreas do conhecimento. Na verdade, uma grande festa da literatura, com feiras do livro, enfim, uma grande atividade bem ampla. E paralelamente ao evento da Jornada de Literatura, vai acontecer a Jornadinha. A Jornadinha é um evento específico voltado para as crianças, para o público infantil, principalmente do ensino fundamental. Então, crianças, desde o primeiro ano do ensino fundamental até o nono ano, vão ter uma vasta programação específica para elas. Haverá atividades de contação de histórias, espetáculos de teatro e dança, conversa diretamente com os escritores, enfim, uma forma das crianças entrarem em contato com os escritores e com a literatura de uma forma mais direta. Então, esse evento vai acontecer do dia 29 a 31 de agosto. Nos dias 29 e 30, os alunos do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental vão ter uma programação ampla, voltada para eles. E no dia 30 e 31, os alunos do sexto ao nono ano do ensino fundamental. Então, serão palestras, atividades culturais riquíssimas e as inscrições estão abertas a partir de agora. Uma boa dica para professores, escolas, familiares, enfim. Já é um incentivo à literatura e à leitura desde cedo. Acho importante que os pais já se preocupem em prestigiar esse evento e trazer um incentivo à leitura desde cedo aos seus filhos. Então, quem quiser se inscrever, quem tiver interesse, pode entrar e já fazer a sua inscrição pelo site que vai estar aparecendo no seu vídeo, que é o jornadasliterarias.upf.br. E mais informações também sobre a jornada pelo e-mail jornadinha.upf.br. Uma boa dica, né, Helena? Muito bacana, até porque o Jornada de Literatura de Passo Fundo é um grande evento. Com certeza, programação específica para as crianças também vai ser riquíssima. Então, acho importante professores já se preocuparem e se planejarem para levar a escolas e fazer visitas. São lá, que é muito bacana. Mariana, mais outras dicas na área de direitos humanos? Também, exatamente. Inclusive, uma dica da Faculdade de Educação da URGS é o curso Ética e Educação em Direitos Humanos, uma especialização que está com inscrições abertas. Esse curso que vai acontecer de agosto desse ano até julho do ano que vem, uma especialização gratuita para alunos já graduados, enfim, nas áreas de Ciências Humanas, Educação, Pedagogia, Ciências Sociais, enfim. Então, pessoas que tiverem interesse em dar prosseguimento aos estudos, são 50 vagas. Então, quem quiser se inscrever, vai ter mais informações no site. Agora, até o mês de junho, você pode se inscrever. Então, o site www.urgs.br.facete, ali você encontra todos os detalhes. Acho que também é uma boa dica para quem não quer parar de estudar, continuar, dar prosseguimento aos estudos, né? E as linhas de pesquisa são bem amplas nessa área de Direitos Humanos, Educação, Acesso à Justiça. Enfim, o curso parece uma programação, um cronograma bem rico. Acho que fica uma boa dica para quem quiser se especializar nessa área, Helena. Tá certo, Mariana. Muito obrigada. Amanhã tem mais. Amanhã eu volto com mais informações. Acessibilidade. Com certeza. Boa noite. Tá bom. Boa noite. Até amanhã. E a gente faz um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho para falar mais sobre esse livro que estava sendo lançado amanhã, Educação Indígena sobre o Ponto de Vista dos Seus Protagonistas. Nós já voltamos. Pois esse livro, o livro Educação Indígena sobre o Ponto de Vista dos Seus Protagonistas, é assunto do programa de hoje. Está conosco uma das organizadoras e também vice-coordenadora melhor do Proeja Indígena, Tânia Marques, e também outra organizadora e professora do Proeja Indígena, Jussara Benvenuti. Quero começar esse bloco. Eu mostrei o livro da última vez e depois abri numa página que uma das questões que marcam aqui é a importância do grafismo para a preservação e a valorização da cultura caingangue, que foi a preocupação do livro também, Jussara. Isso. Pode falar um pouquinho. Como a Tânia comentou no início do curso, nós tínhamos várias etnias participando, vários estudantes indígenas de várias etnias. E, aos poucos, houve uma evasão, vamos dizer assim, por questões mesmo de distâncias e, enfim, eles tinham dificuldade de vir até Porto Alegre. E aí, então, nós ficamos com 19 indígenas que produziram textos aqui para o livro. São todos esses 19, são caingangues. Os outros artigos do livro, tem mais oito artigos, são de professores e pessoas que atuam na área da saúde e que também, então, trabalham com charrua, com choclém, com caigangue, com guaranis. Mas os indígenas que produziram o livro, então, que tem os seus artigos publicados aqui, são todos caigangue. E um desses artigos, como bem falaste, é a importância do grafismo. E a preocupação do livro, além de mostrar isso num artigo, a capa que tu queria falar aqui. Isso. Então, esse desenho da capa, a capa foi feita pela nossa colega lá do Colégio de Aplicação, professora Luciana Brum. E ele tem, então, os dois grafismos principais caigangue, que são a marca que está aqui em cima e aqui embaixo, né? Que significam as duas famílias, duas grandes famílias que eles têm, o Camê e o Cairu. Então, isso é importante para eles, principalmente porque eles só casam quando um é de uma família e o outro de outra. Então, isso aí, a descendência toda deles está embrincada nesse aspecto, né? Então, o grafismo representa isso. Então, à medida que eles vão fazer cestos, desenhos para suas roupas ou coisas assim, eles obedecem aos grafismos da sua família. A sua representação fica por conta do grafismo da família, Camê ou Cairu. E que outros elementos, assim, foram incorporados, assim, ao trabalho de vocês? Eu vi aqui, agora, estudo da matemática, questão da cultura. Eu falava no outro bloco, né? A questão da relação dos pais, da escola, a criança. Isso. Mas, aqui, no livro, nós temos temáticas diversas. Por exemplo, o jogo do futebol, porque nós tínhamos um dos estudantes, professor de educação física. A questão da alimentação também aparece. Saúde. Saúde, não é? Então, nós temos uma temática, assim, riquíssima. E eu queria comentar também que a professora Jussara, além de professora, orientadora de trabalho de conclusão, e de organizadora do livro, ela também atuou como revisora do livro. Professora de português e também atuou como revisora do livro. E foi um trabalho, assim, muito belo, né? Da parte da Jussara, de fazer uma revisão muito cuidadosa, mas preservando características, né? E entram muitas palavras da língua. Isso, porque eles têm a característica da oralidade, diferente de nós, que temos a característica toda centrada em cima da escrita, né? Então, o cuidado que se teve, basicamente, foi de preservar a característica da oralidade, sem que prejudicasse a escrita. De maneira que o nosso leitor, acostumado com um texto acadêmico, conseguisse ler, entender e não dizer, ah, está mal escrito. Tá certo. E esse livro vai ser lançado, então, amanhã, na Faculdade de Educação, na sala 101. Isso. Queria que vocês fizessem o convite. Isso. Gostaríamos, então, de contar com a presença de todos os interessados na temática, para comparecer amanhã, a partir das 14 horas, na sala 101 da Faculdade de Educação da URGS, né? Que teremos, então, esse momento de lançamento. Porém, é um... Como é que se adquire depois do livro? É, não se adquire. O livro, como ele faz parte do projeto do curso, ele é financiado, então, pelo Ministério da Educação. Então, ele foi feito para ser distribuído, primeiramente, aos autores, né? Mas, às escolas. Então, ele vai ser distribuído às pessoas, às escolas, né? Indígenas, especialmente, mas também para aquelas pessoas que têm interesse na temática. Então, ele vai ser distribuído sem custo. Certo. Então, mas professores que trabalham com essa temática, que gostariam de... Tem que entrar em contato com a Faculdade de Educação da URGS. Exatamente. Pode entrar em contato pelo meu e-mail. Se quiseres. Mas, se não, assim, a gente coloca na nossa página do Facebook... Ótimo. As informações da Faculdade de Educação, do lançamento do livro, até o endereço da faculdade, para poder adquirir, para poder até se informar mais. Exatamente. Pessoas de outras cidades aqui do Rio Grande do Sul. Isso, exatamente. Para que a gente possa, então, o nosso interesse é distribuir para o maior número de escolas possível. Então, as pessoas que trabalham, a gente tem recebido, então, no momento que a gente começou a divulgar, recebemos já alguns contatos, algumas solicitações, para que possam levar para as suas bibliotecas. E é esse o nosso interesse, é poder divulgar o trabalho, não é vender, né? Claro. Realmente é divulgá-lo, é promover esse trabalho. E para outros estados já tem? Porque, é claro, aqui a cultura cai gangue, mas já tem, assim... Vocês têm contatos com outras comunidades de outros estados? Sim, sim. A gente tem contato. A professora Cida faz trabalho do Paraná, em Mato Grosso também. Então, há várias etnias por lá que também já estão recebendo a obra para poder divulgar esse trabalho, né? Porque, mesmo sendo de outra etnia, quando eles leem, eles encontram pontos comuns, né? E isso daí, então, eles percebem que é fácil de transpor essa barreira que foi criada ao longo dos anos, de que o índio está separado do branco, né? Então, eles estão vendo a aproximação com o branco e estão aceitando a nossa aproximação nas aldeias também. E como uma forma de fortalecer a cultura. Isso. Também. Muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui. Parabéns pelo trabalho que seja distribuído aí, muito bem aproveitado. A gente vai dar uma olhada maior. Obrigada mais uma vez. Até uma próxima. Até mais.